História Já limpou já Pode ir, pode ir, show É que eu sempre falo Quando Deus na frente aí tudo dá certo Hoje um dia de domingo Foi puxado A gente se uniu aqui pra Fazer o negócio acontecer E agora tá aí o resultado aí Parabéns aí a toda a galera E Deus na frente dá certo E aí E aí E aí E aí